Os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, ofertam tratamento de forma gratuita a quem precisa de ajuda. Acompanhamento psicológico que pode fazer a diferença. Em Pato Branco, está localizado na rua Itacolomino, bairro Amadori. Atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Nós atendemos todas as pessoas que precisam de atendimento referenciado ou não, das unidades de saúde ou hospitais, para os atendimentos de psicologia e psiquiatria. Nós temos as consultas que são agendadas de pacientes que foram referenciados da atenção primária e recebem continuamente o atendimento aqui. Neste momento de pandemia, o nosso serviço foi reorganizado. Então, não estão acontecendo as oficinas que normalmente nós fazemos, os grupos, mas os atendimentos de psicologia e de psiquiatria são essenciais nesse momento porque a gente está percebendo o agravamento do quadro clínico das pessoas que têm algum transtorno, que têm algum sofrimento e estão em atendimento com a gente. Angela Merlo é psicóloga no CAPS. Explica que a pessoa que está pensando em tirar a própria vida, dá sinais que podem ser identificados por familiares e amigos. Às vezes ainda nós ouvimos que depressão é frescura, que a pessoa que fala em se matar e ela está fazendo isso só para chamar atenção, que ela não vai ter coragem de fazer isso mesmo. São mitos. É preciso ter um olhar atento. Se eu vejo que o meu familiar está com mudança de comportamento, que há prejuízos, como eu falei, em toda a sua vida pessoal, profissional, social, que teve essa mudança brusca, eu tenho que começar a ficar mais atento. Alguns, quando têm a ideia mais do planejamento, eles começam já a se preparar para isso. Se desfazem de objetos significativos, começam a falar assim como num futuro sem a existência deles. Então, já fica atento. E anterior a isso mesmo, as falas que vão acontecendo. Eu já não aguento mais viver, essa situação está insuportável para mim, eu acho que eu não tenho mais importância, não preciso mais estar aqui junto, eu tenho vontade de sumir, eu teria vontade que amanhã eu dormisse e não acordasse mais. É preciso ficar atento. E assim, não precisa ter receio de falar a respeito. Pode se questionar, pode se falar a respeito. Você está com pensamentos, de repente, de morte, você pensa em deixar de existir nesse mundo e sempre assim ter uma escuta acolhedora. Não desmerecer esse sofrimento, acolher esse sofrimento e dizer que você entende e aí sim buscar ajuda. E nesse período em que o mundo vive uma pandemia, o distanciamento social pode agravar ainda mais os quadros de ansiedade e depressão. As pessoas têm trazido ao nosso atendimento, sim, me tem apreciado mais com frequência. Tristeza, uma angústia maior, a própria ansiedade, sim, e o medo da morte em si, do que vai acontecer diante dessa situação, que na verdade não se tem um protocolo, digamos assim, de como vão ser os sintomas. Cada organismo está reagindo de uma forma diferente, se for para pensar. Então, é isso algo que foge do controle. O único controle que você pode ter é o autocuidado. É ficar isolado, é ter esse cuidado na higiene e tudo mais. Mas isso sim, gera essa incerteza, gera mais tristeza, mais angústia. O medo de perder os seus entes queridos. Todos temos pessoas queridas nos grupos de risco, então isso também gera esse medo. A instabilidade financeira, como vai ficar isso, também gera angústia. Isso é um medo que nós temos, que também isso pode aumentar as tentativas de suicídio.